. 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 O meu pai vai te dar um pouco de água para o meu pai. O que eu te dou? Que eu te dou? Na livra, mãe, você desceu e mãe, você já vai pedir tudo? Não, eu vou conseguir você poder achar. Por muito! o peixe, peixe colar, colar, colar o oranjo, o oranjo, o oranjo, o oranjo, o oranjo e tudo, sim. 겠� o que foi, camaRE? e aí Mami, como é o papá? O papá, chérie. A gente tem a vida melhor para vir a chérie. Obrigado. 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 Obrigado.